A Vida Galera A Vida Galera A Vida Galera A Vida Galera Quanti morrer as placas Quanti morreram Quanti morreram Quanti morreram Quanti morreram Amém. 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 Amade Anto Balila Aladja Oche Amade Anto Loibo Aladja Oche Amade Amitadjuba Babadjuba Apagou Amade Anto Loibo Aladja Oche Amade 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 Varque a ir oэ,, gr tunnel J様 para deviver J様 para deviver Varque a irnourilha Varque a irnourilha Amém. 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 E aí 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 E aí